Olá, me chamo Mirelle, sou daqui da cidade de Maceió e já tenho três anos, né, exercendo a profissão de pintura. A minha história na pintura começou meio que por acaso, né, eu encontrei um gato, né, um felino na porta da minha casa que tinha acabado de ser atropelado e eu me sensibilizei com a situação dele e comecei a cuidar dele. E na época, eu me recordo que eu estava desempregada, que a minha área de atuação era outra e eu não tinha condição de pagar e arcar com essa despesa, mas mesmo assim eu fiz. Arrumei um cartão de crédito emprestado e depois de todo o tratamento dele, cirurgia, internação, medicamentos, me veio na cabeça. E agora, como é que eu vou pagar isso? E depois da pintura finalizada, ele e minha tia foram só, assim, elogios, né, gostaram muito do trabalho e até então ele até tinha me falado, é porque você não investe nessa parte, porque você não vai estudar, porque você não vai obter conhecimento para poder atuar nessa carreira, você poderia até ganhar grana com isso. E, no entanto, eu não levei muito a sério e uns dias depois, né, eu resolvi começar a trabalhar de fato com pintura, né? Fui estudar, fui conhecer um pouco do mercado, conhecer os tipos de acabamentos das tintas, como tudo funcionava, né? E a partir daí, eu comecei a me empenhar em conseguir clientes, né? No início foi um pouco difícil, né, de conquistar uma cartela de clientes, principalmente na parte da família, porque eu já vinha de um mundo corporativo, de uma função totalmente diferente. Ser mulher, muita gente ainda duvida, né, da capacidade, né, da habilidade de uma mulher. E, para mim, isso tem sido um desafio muito grande, embora para outras mulheres isso não tenha sido tão difícil. E, então, eu resolvi criar pintura para elas, né, um nome para chamar a atenção do público feminino, né, que é um serviço feito por mulheres, para mulheres. E, hoje em dia, eu já ganhei um espaço, né, entre os homens também, né? Homens, eu tenho clientes homens que preferem o meu trabalho e eu fico muito feliz com isso, né? Tem dado bastante certo. e a melhor parte do mundo da pintura é você ver um trabalho finalizado que deu certo e que você vê nos olhos do cliente o quanto que ele fica satisfeito com todo o trabalho feito, né, com toda dedicação que a gente tem em cuidar do ambiente dele, né, de renovar, de trazer cores, trazer mais vida para o cantinho dele, para a casa dele, que ele tanto preza. A Coral sempre foi minha referência no mundo das tintas, né? É, sempre foi a primeira, o primeiro fabricante, é, para indicar para os meus clientes por questões de gosto mesmo, de qualidade do produto. Eu sempre tive uma atenção muito voltada para a Coral, tanto é que eu indico sempre dentro dos meus orçamentos, né, os materiais, a Coral sempre tá lá no meio. E é isso. Muito obrigada, Coral, pela oportunidade de fala e eu desejo só sucesso. Coral!